Lua cheia no céu Pensando em você que é linha Seu sorriso me encantou Coração não se esconde No jardim das flores Teu perfume está no ar Cada passo que eu dou É pensando em te amar Que linha, amor, da minha vida Você é minha canção Que linha, não, a saída Só você no meu coração Nas noites frias sem você Meu coração sente falta E nos meus sonhos vem você Que linha me acalma Que linha, amor, da minha vida Você é minha canção Que linha, não, a saída Só você no meu coração Olha nos seus olhos Mundo para de girar Que linha, te amando Até o céu cansar No jardim das flores Teu perfume está no ar Cada passo que eu dou É pensando em te amar Que linha, amor, da minha vida Você é minha canção Que linha, não, a saída Só você no meu coração Olha nos seus olhos Mundo para de girar Que linha, te amando Até o céu cansar Olhar nos seus olhos Mundo para de girar Que linha, te amando Até o céu alcançar